Olá, tudo bem? Eu sou o James Mota e estou aqui para mostrar as novidades da Volk do Brasil. Começamos falando das novas luvas ecológicas, a linha Eco-Hope. A Volk do Brasil leva muito a sério seu impacto às pessoas e no meio ambiente. Por isso trouxemos uma variedade de luvas com modelos fabricados com fios de garrafa PET reciclados, fios de algodão reciclados e também modelos biodegradáveis que ajudam não apenas a proteger as mãos, mas também ao meio ambiente. Acesse o link na descrição do vídeo para conhecer mais sobre a linha e seus diferenciais. Nos dias 9, 10 e 11 de agosto participaremos da Feira Igiespo, no pavilhão de exposições São Paulo Expo. A Igiespo é a maior feira de produtos e serviços para higiene e limpeza e conservação ambiental da América Latina. Visite o nosso estande e conheça nossas novidades. Faça o seu credenciamento gratuito pelo link na descrição do vídeo. Julho é o mês nacional de prevenção ao acidente de trabalho, por isso faremos uma série com dicas da importância de adotar práticas mais saudáveis e seguras. Conscientizar é o melhor caminho para prevenir. Acompanhe nossas redes sociais. Para finalizar, confira alguns destaques em nosso blog. 7 perguntas que você precisa fazer para um fornecedor de EPI. EPI hospitalar, 9 equipamentos de proteção individual da saúde. Produtos para manicure, o que não pode faltar no seu negócio. NR36, qual a importância para a segurança da empresa de abate? O link de todos os assuntos que eu falei até aqui estão na descrição do vídeo. Eu fico por aqui e um forte abraço. E aí E aí E aí E aí